Em meio à grande festa, teve emoção e o Jussier, que viajou junto com a delegação tricolor, conta pra gente. De repente, a tarde do Rafaello virou de ponta cabeça. Não esperava nada. A gente estava todo combinado de ganhar os autógrafos. Aí a gente foi abrir a sacola e a gente estava passando dentro. Tá feliz? Muito. Muito? Quem é pai, quem ama os filhos como eu amo, a gente faz o que pode pra proporcionar momentos como esse. São momentos marcantes. Eles são crianças. Eu acho que eles talvez façam isso com os filhos deles, meus futuros netos, quem sabe. De repente, a rotina do aeroporto mudou. Foi também tudo muito rápido na vida do Fortaleza. Há três anos, era a Série C. Nesta terça-feira, o time embarcava para a sua primeira competição internacional. É um momento histórico. É 101 anos de clube. Primeira vez que o clube vai jogar uma competição internacional oficial. E eu acho que esse voo, ele tem justamente um pouquinho dessa história como um todo. Então, eu acho que todos os ex-presidentes, os ex-jogadores, treinadores, torcedores que já passaram, a imprensa que cubriu o clube em todo esse período, está representado hoje. Todo mundo que vai nesse voo. E alguns privilegiados embarcaram literalmente neste sonho. No mesmo voo dos jogadores, torcedores, o ritual de selfies, de autógrafos, era muito mais próximo do que eles poderiam imaginar e sonhar. Um sonho maior do que um Boeing. É uma satisfação e felicidade imensa, né? Acompanhar o Fortaleza nesse momento realmente histórico, né? Do nosso clube, né? E a gente está aqui representando a nossa cidade de Quixadá, né? E os demais tripulitos na região do Sertão Central. Não poderia levar a falta. É um momento único que eu tinha passado por isso, até mesmo chegando, né? Em jogo sul-americano, cedo, o torcedor que vai ficar aqui, mas ao mesmo tempo a gente sente que eles estão indo junto com a gente. Então, é um momento especial, único na minha carreira. Espero poder fazer um grande jogo lá para presentear toda essa alegria e euforia do torcedor que vem nos acompanhando há muito tempo. Lembra do Rafaelo? Esse tirou onda. Tem quantas assinaturas aí, cara? Eu, a gente, sim. De quem? Todos os jogadores e o time. Está valendo a pena? E depois tirou a camisa também. Aí já era um estádio nas alturas. Durante as cinco horas e meia de voo, os jogadores recorreram à tecnologia. E o torcedor? Ah, o torcedor continuou sendo torcedor. Estou contipulado, eu perei os joelhos. A questão financeira não estava preparada para vir. Ela vinha só. Mas, última hora, acabou tendo certo. Não tive nem como deixar de vir. Então, mesmo que eu não aproveite como viagem, mas quando a gente em si só ir ver, poder ver o jogo, você está tadinho lá, sem muito tempo, o mínimo possível, né? Já vai ser um sucesso. Já tem sido, é assim. Exatamente às duas horas da manhã desta quarta-feira, a delegação do Fortaleza desembarcou aqui em Buenos Aires depois de uma viagem tranquila. Esta é a primeira vez que um time cearense cruza a fronteira para disputar uma competição internacional. Um treino, um reconhecimento do gramado, do local do jogo em uma partida histórica. O Fortaleza já começa a conhecer Buenos Aires. Agora quer se apresentar para o continente. Caiu, que o oba-oba, a empolgação fica só com a torcida. Exatamente, é isso. O time tem que se concentrar, é um jogo duro. O torcedor tem que celebrar, comemorar esse momento, acreditar firme. É impressionante como resultado ruim do independente no clássico contra o Racing. Aquele contexto todo que a gente falou, de terminar o jogo com dois a menos, motivou mais ainda o torcedor do Fortaleza. Parece que aquela coisa que da América Latina se fala do si se puede, né? Parece que comprou essa ideia, vai dar para complicar. Mas o Fortaleza tem um eleito para lá de experiente. Jogadores, o Oswaldo foi campeonato de Copa Sul-Americana pelo São Paulo, com o Rogério Senna sendo goleiro ainda. O Felipe Alves era a reserva de Atlético-Paradense que disputou o Libertadores. O Elton Paulista tem 11 campeonatos internacionais. O Elton Paulista jogou na Europa. Jogou no Alavés, na Espanha. Jogou no West Ham, na Inglaterra. Então você tem o Paulão, jogou Libertadores por Grêmio, por Inter. Então o Quinteiro é acostumado a esse tipo de jogo. O Felipe Alves, né? Então é neutralizar isso, é saber usar a parte boa disso, que é a motivação, a empolgação. Não transformar em oba-oba, até porque vai estar do outro lado um adversário que passa longe de ver o seu melhor momento, mas é uma camisa pesadíssima num território, como diz o outro, hostil. Contra um árbitro Vilmarodan enrolado. E que o Rogério já falou que fica preocupado. Então é ter total concentração. O torcedor tem que celebrar, viver esse momento de todo jeito. O jogador tem que entender que tem um jogo de competição e é uma competição muito difícil e valiosíssima para o clube no jogo de amanhã. É isso aí. Valeu, Caio. Obrigado.